Olá a todos, eu sou o Luz Noceda. Um dia encontrei um portal e fui parar a um lugar com que nunca poderia ter sonhado. Isto são as Ilhas Fervilhantes. E são fabulosas. É o tipo de sítio onde nos apetece acordar todos os dias e dizer... Bom dia, meu horrível mundo da fantasia. Bom dia. E esta é a Casa da Coruja, o melhor lugar das ilhas. Esta é a Uti. A Casa da Coruja é onde eu vivo com... Do Rei dos Demónios. Bom dia, minha coisinha mais linda. Eu não sou a tua coisinha mais linda. Eu sei. E com a Eda, a Mulher Coruja. A Bruxa mais poderosa das Ilhas Fervilhantes. Oh não, para. E um dia eu vou ser igualzinha a ela. A um curto voo de bastão fica a cidade de Bonesborough. Ali é a biblioteca. E esse é o incrível mercado. E Bruxovia, a escola de magia mais espetacular de sempre. E pronto, são as ilhas. Eu sei que às vezes podem parecer um pouco diferentes. E muito mal cheirosas. E nojenta. Sejas vir de uma perspectiva diferente. Parece mesmo a nossa casa. Casa da Coruja. Nova série. Brevemente, no Disney Channel.